Não se fale mais nada, as pessoas querem a tua opinião em relação a isto. Para mim não existe nenhuma explicação, não existe nenhuma explicação, nem nenhum dinheiro que vai fazer eu aceitar ou normalizar uma moça ser daqui para ele ser feita de latrina em Dubai. Latrina? Isso é falta de autoestima, mano. Ok. Mulheres não querem trabalhar, acham porque são bonitas, fazem uma viagem em Dubai, são feitas de latrina, voltam. Vi muitas manas a defender, não, porque a vida é dela. Tem algumas influências, até temos já de muitos vídeos, eu não sei se temos esses vídeos. Júlia, defendeu muito isso. Temos esse vídeo, solta aí, Júlia, vem para o comentário. Temos esse vídeo, solta aí, produção, faz favor. Vamos ver aí algumas influências, supostas influências, algumas mulheres a defender, a botar duas manas, nossas manas, que são feitas de cadelas, é assim que eu chamo elas em Dubai. Bora na tela. Primeiro, aquele link do Dubai não é para qualquer uma. Tem tanta gente que foi lá, amelhou dinheiro, outras até porque acertaram um bom pito, foram para Dubai, foram com seus namorados, com esposos, hoje estão a ser aí associadas, como é que é? A cocô na boca. Pessoal, Dubai é sonho de muita gente, inclusive o meu até falhei em outubro, já estaria aí na lista do cocô. Aquele link do cocô não é para qualquer uma, não é qualquer marandinha que se diz influencer, que vai naquele link esquerdo, aquele link é muito fechado de pessoas extremamente poderosas, não é qualquer mero mortal que vai para Dubai e está aí lamber cocô. Não. Não. E se vocês forem a ver, a tal moça que viralizou nos vídeos, a fazer pro filha, acho que é isso, né? Ela lançou-se. Lançou-se por quê? Porque ali envolve pessoas muito, muito importantes, pessoas que nem podem ser vistas como mulher de qualquer maneira, e não parem aí de generalizar, começaram a dizer, ah, porque todas as influências que sei lá o quê, que tem X, tem Y, ah, não, lamber cocô em Dubai, mentira, mentira, não é para meras mortais, não é para meros mortais, aquele link de Dubai, aquele link de Dubai é para galhas mesmo, extremamente fodidas, tô a falar, tô a falar, eu aqui ponho a minha mão no fogo que nenhuma moçambicana já esteve naquele link do cocô, só vê o que são 50 mil dólares a cada cagada, o que são 50 mil dólares, e quantas cagadas elas fazem, hm? Pra além disso, é first class, don't pay them, whatever, whatever, muito luxo, manas, pra vocês estarem aqui meras mortais que curtem sei lá onde, vocês dizerem que é, foram cagadas em Dubai, vocês não podem generalizar, o meu povo, hoje eu estou um bocadinho contra vocês, o povo moçambicano gosta de ridicularizar principalmente as mulheres, o povo moçambicano costuma ser frustrado quando tu não te dás bem na vida, quem está a dar-se bem, associam tudo à putice, por isso eu vos digo, não deixem de viver por terem medo de serem chamadas de prostitutas, porque hoje em dia, hoje em dia, até os homens também, dizem que entregam lá atrás, quando você está bem de vida, então se você sabe, não precisa agradar ninguém, se você sabe que você não precisa ser, como é que é, descer a esse nível, de você ter que vender seu corpo ou o quê, porque vão te conotar, o povo sempre vai falar, eu não sou deputada do povo atual, eu sei como é que o povo fala, se eu também falo, o povo sempre vai falar, não deixem de viver a vossa própria vida, por conta das pessoas, eu estou a dizer que se eu tivesse taco, mesmo amanhã, eu abria para Dubai, numa boa, sem medo do que vocês iriam falar, se tu aí lambeu cocô ou o quê, eu iria abrir mesmo para Dubai, mas fiquem a saber, meras mortais, nem aquelas malta, como é que é, aquela e como é que chama, a Nelka, nem a Nelka naquele link ainda não entrou, aquele link é muito perigoso, muito grave, sabe que eu não tinha visto esse vídeo, eu vou ser muito rápido, eu não tinha visto esse vídeo, eu vou ser muito agressivo, antes de pedir desculpas hoje em casa por algumas palavras que ela falou, ela falou muita coisa, falou de link, falou de abrir, entrar e tudo isso, eu queria argumentar muito, mas para uma moça que tem esta forma de pensar, nem vou perder meu tempo, não vou perder meu tempo, eu só acho que, eu, Júnior, gosto de ver de uma forma que os meus filhos olhem para mim e orgulhem-se do pai que eu sou, que a minha mãe orgulhe-se do filho que eu sou, que os meus amigos orgulhem-se da pessoa que eu sou, a pessoa que ela está a defender, uma das moças suicidou-se, uma das moças do pai, saltou do homem para ir do sete mandado, porquê? Porque o ciclo social dela descobriu, que andas a agenhar, andas aqui a agenhar, afinal as latrinhas do pai, porquê? Porque muitas moças vivem como vivem e são a ver pior que cão, vivem pior que cão, meu cão, eu de manhã, de tarde, de oração, como, de noite, de oração, como, o cão não come fezes, fezes, nem cão come, fezes, nem cão come, o único animal que eu conheço que come fezes é porco, é o único animal que eu conheço, é porco, é por isso que algumas religiões nem comem porco, o tão porco que ele é, meu irmão, algumas religiões muitas não comem porco, uma pessoa normal, não precisa ser uma pessoa normal, nem maluco, você nunca viu nenhum maluco a comer fezes, maluco, pessoa que institucionalmente disseram que este é demente ou tem problemas mentais, nunca lhe visto na rua comer fezes, a pedir pau, está a comer restos de comida, porque o subconsciente dele sabe que está uma coisa sabe dizer que aquilo é fezes, fezes, teu organismo tira fezes porque não quer, é lixo que teu organismo não quer, e há uma cidadã, ou há um cidadão, que vai engolir aquilo que o organismo não quer, está entendendo isso? e vem aqui defender que é para meros mortais, então nós que nós somos, é para meros mortais, é para aquele que acha que está vendo, ainda sabe, mas mano, está a defender porque eu, um dom perinho, um moeixão não, mano, você não tem maus para trabalhar? não tem, este barulho de Dubai ainda vai ter muita gente presa, porque o que fazem é desumano, onde diram muitas pessoas presas? estamos aqui, não é? onde diram pessoas presas? espera você, onde diram pessoas presas? pessoas cheias de dinheiro, onde diram presas? porque isto é desumano, depois começam a aparecer novas doenças, por causa dessas porcarias vem de Dubai com doenças, ele vem nos dar aqui, pessoa sai daqui, vai para Dubai, lhe caga a goelatrina, volta para cá, distensão, mexe, come on, pá? como é que tu resumes isso? como é que tu avalia? eu queixo, não é fome, é preguiça, é fome pessoa que tem dinheiro para ir para Dubai, não tem fome pessoa que consegue juntar passagem, para ir para Dubai, não tem fome pessoa que consegue abrir boca, gritar, não tem fome tem caprichos tem caprichos, sabe caprichos? ok? esta moça, eu acredito muito que depois deste vídeo muitas amigas dela estão a levitar muitas pessoas estão a levitar, ela não está a entender olha hoje, é um tipo um lixo, ela não está a entender porque ela acha que é normal eu não acho que é normal eu não acho que é normal eu ser da minha casa ele ser cagado no Dubai, porque ele é 50 mil dólares nunca te vou morrer sem 50 mil dólares, mas vou morrer pessoa 50 mil dólares é medicada